Bem, nesse pequeno vídeo, hoje nós vamos falar sobre os divisores, certo? Ou seja, quais os números que dividem um determinado número, tá? Vamos falar aqui do número 20, tá certo? Número 20. Se você colocar aqui esse número 20, quais são os seus divisores, né? Quem divide 20, né? Eu posso o 1 dividir 20, tá certo? O 2 também divide 20, né? O 3 não divide 20. O 4, ele divide 20, certo? O 5 também divide 20, ok? O 6 não divide 20. O 7 não divide 20. O 8 não divide 20. O 9 também não. O 10 divide 20, né? Todos os outros números também não dividem. Agora nós vamos direto para o 20 divide 20, né? Como é que você sabe? Como é que você faz para provar isso aqui? Olha, 20 dividido por 1 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 20 dividido por 4 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4. 20 dividido por 10 dá 2. E 20 dividido por 20 dá 1. Então, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20, ok? Mandar um alô aí para a turma do sexto ano matutino e vespertino, né? Da escola ideal, ok? Um abraço.